Bom, chegamos aqui ao nosso próximo ambiente de demonstração, que é uma sala de treinamento, muito utilizada por instituições de ensino, mas também utilizada por empresas que têm suas salas de treinamento, precisam treinar seus funcionários. Vamos ver o que a gente tem de equipamento aqui. A gente tem um touch display e a gente tem uma Poli X70 de novo. Lembrando, appliance, all-in-one, microfone, alto-falante, câmera, o zoom já instalado, não tem computador adicional, não tem câmera adicional, não tem câmera de microfone, de mesa, alto-falante de teto, nada disso. O único equipamento que a gente tem nesse ambiente aqui, que é bem grande, é essa Poli X70, tá bom? Lembrando que acaba aquela questão que eu falei lá na sala grande também, de você ter cabo passando por tudo que é lugar, às vezes tem um rack aqui só para administrar a estrutura de hardware de uma sala. Isso simplifica muito e permite a escala de ambiente como esse. Então, eu vou entrar nessa reunião por aqui, para a gente ver essa experiência. Estou sendo promovida para a panelista, para poder a gente parecer. Um minutinho. Tirado o mudo. Pronto. Agora, eu estou falando para vocês, eu sou a professora, o dia de hoje, tenho aqui os meus alunos, o Marco, o Felipe e o Ed, né? Vou aplicar uma prova com eles e com vocês que estão por aí, e vou passando pelas mesas, vou estar olhando, vou estar conversando com os alunos, e estou proporcionando para os alunos que estão em casa também, ou para os funcionários que estão aprendendo em casa, a mesma experiência de estar vendo a sala toda, todo mundo que está aqui. Eu estou andando aqui até o final da sala, vocês estão vendo que a potência do microfone desse equipamento, eu posso até me virar, ver como é que está o trânsito aqui de São José, está calmo, e vocês continuam me escutando, tá? Então, o professor, de novo, o instrutor, a instrutora tem essa liberdade de caminhar pela sala, que tanto a questão do microfone, quanto a questão do vídeo, né? De como você vai ver o professor, fica tranquilo. Eu posso, por exemplo, estou aqui agora apresentando para a sala, falando para a sala, e vendo meus alunos e vocês estão me ouvindo tranquilamente também, tá? Uma outra coisa que é muito utilizada na área de educação é compartilhamento de um objeto, por exemplo. Eu quero mostrar para a turma um objeto físico, então eu posso facilmente compartilhar uma segunda câmera e mostrar para a turma o que eu quiser, né? Aqui tinha um globo antes, agora tem isso aqui, vamos ver se eu consigo botar o Brasil aqui na tela. A gente está aqui hoje, em São José. Bacana, né? Então, a mesma experiência, de novo, do pessoal que está em casa, para o pessoal que está no escritório, a gente está democratizando, elevando o nível de todo mundo numa experiência como essa. E extremamente simples, né? É um dispositivo que você bota na tela e você consegue atender uma sala desse tamanho. Você consegue fazer whiteboarding, etc. Você grava esse whiteboarding. Não precisa tirar foto com a câmera do whiteboard, não, né? Não, não precisa tirar foto, não. Você grava, o que eu escrevi aqui, por exemplo, eu vou fazer uma equação aqui para alguém bem difícil, para alguém resolver aí, se alguém quiser colocar a resposta. Então, tanto os alunos de casa que estão aqui no escritório vão... Escritório, não, desculpa, na sala de aula vão responder, quanto alguém de casa que está precisando estudar mais, porque ninguém respondeu essa equação. Pode responder muito bem. Dois, não, está errado, reprovado. Muito bom. Bom, gente, e do mesmo jeito, quando eu termino esse trabalho no whiteboard, eu posso salvar e enviar para o chat ou enviar por e-mail facilmente. E aí eu tenho aquilo ali e posso compartilhar depois com a minha aula toda, meus alunos todos.